Comemora-se hoje o Dia Internacional da Internet Segura, uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de garantir o uso seguro e responsável da internet. 9 de fevereiro é o Dia Internacional da Internet Segura, uma data que chama atenção ao uso seguro e consciente desta ferramenta tecnológica indispensável nos dias de hoje. Em Cabo Verde, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, aproximadamente 400 mil cabos de anos têm acesso à internet. Dentre estes números, 90% e na grande maioria jovens utilizam esta tecnologia para aceder às redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e entre outros. Os entrevistados mostram-se sensibilizados sobre o assunto. Para mim é um usuário, um workflow médio, como alguém que usa o seu internet, mas que usa Messenger, Facebook, às vezes uma pesquisa usa sobre escola, atualmente você está a pesquisar sobre escola, mas não tem muito, não se está lá, de hora. Só o necessário mesmo, o básico. Agora que não possa nos vir, pessoal, outra pessoa consegue acessar, se crê de lida ou outro país, facilmente. E isso leva a conquistar, exatamente. O mundo cibernético é tão perigoso quanto o real. Quem o diz é o técnico de nós e que elenca um conjunto de procedimentos indispensáveis na internet. Se não está andando na rua, se não está convivendo na rua, não tem virtualmente um espaço cibernético que todo alguém está, que tem todo tipo de aliança e aliança com várias ideias. Então, o débito se sente de segurança na internet, o débito se sente de nosso comportamento, de nossos dados que não te deixam na internet. me pôde cair na mão os errados, não tem que se sentir de nossos cartões, não é que site que não está cadastrado, se não pôde perder nos dinheiros ou nos dados confidenciais. O que não chega para não fazer uma compra em uma loja que nunca conhece, não pesquisa, não jogue feedback. Depois, não tem jogue também aquele site, se tem aquele cadeadinho lá de riba verde, indica-me seguro na URL, que é aquele primeiro passo, deve de ouvir sempre, não tem que se sentir. Uma navegação segura e responsável à internet é o modo para comemorar o Dia Internacional Internet Segura.